É tribecos e vielas na rua cortando o vento, cortando o vento Pera fita, moleque, pera fita É tribecos e vielas na rua cortando o vento Pra fazer mais barulho, mas cortando escapamento Arrancamos retrovisor, na fuga ninguém pegou No corte nós chaviou, a meiota apavorou Nos pico ficou com medo, nós causamos um zum zum Nós compramos uma Ducati, uma BM, uma R1 Pra as mina nós manda beijo, pros parceiros é um forte abraço Pra pilantra e talarico, nós mandou baladeado Dom, 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 ratatatatatata Pode falar qual tu quer, que os menor vai lá buscar Pode falar qual tu quer, que os menor vai lá buscar É tribecos e vielas na rua cortando o vento Pra fazer mais barulho, mas cortando escapamento Arrancamos retrovisor, na fuga ninguém pegou No corte nós chaviou, a meiota apavorou Nos pico ficou com medo, nós causamos um zum zum Nós compramos uma Ducati, uma BM, uma R1 Pra as mina nós manda beijo, pros parceiros é um forte abraço Pra pilantra e talarico, nós mandou baladeado Dom, 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 ratatatatatata Pode falar qual tu quer, que os menor vai lá buscar Pode falar qual tu quer, que os menor vai lá buscar Pode falar qual tu quer, que os menor vai lá buscar Dom, 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 ratatatatatata Don't, don't, don't